O Santos fez algo que todo dirigente de futebol deveria pensar. A questão de se jogar, do Santos, jogar num estádio grande, entendeu? Não é só a questão financeira, é também a questão financeira. Tem um velho ditado, até coloquei isso no meu vídeo, que diz o seguinte, quem não é visto não é lembrado. A torcida do Santos não é vista, porque ele joga numa gaiola, que é a Vila Belmiro. E quando você começa a falar de grandes torcidas, você nunca menciona a torcida do Santos. Mas a torcida do Santos é grande, você vê nas pesquisas. Está aí, olha aí. Foi o jogo hoje, ontem. Você vê nas pesquisas. Então, o Santos se escondeu na Vila Belmiro. O Santos se escondeu na Vila Belmiro. Esse foi o grande problema, ele se esconde na Vila Belmiro. Qual a impressão que dá? A impressão que dá é que a torcida do Santos cabe numa come. Por estar escondido na Vila Belmiro e não ter a torcida, como se imagina que ele não tenha, a impressão que dá é que o torcedor mais jovem da torcida do Santos tem a minha idade. Enquanto não é verdade. O Santos tem a torcida e o Santos se rejuvenesce à medida que o tempo passa, como todos os demais times rejuvenescem. Várias foram as imagens mostradas ontem na Neoquímica Arena com crianças com a camisa do Santos. Várias. Sr. Mani, não queria te cortar, mas é em cima desse assunto pelo seguinte. Eu tenho um primo santista, que é um pouco mais jovem que eu, deve ter lá seus 30, 31 anos. Eu tenho três colegas de infância santistas também. Os quatro, né, que eu citei, já têm filhos. Não, meu primo não, mas três colegas têm. Os filhos desses colegas que eu tenho são santistas. Ótimo, ainda bem, porque os pais são os trouxos. Então assim, ai, porque o momento do Palmeiras é bom, do Flamengo é bom e não sei o quê, e o filho, não sei o quê. Não, o pai santista, pela história que tem, os seus netos, torcem para o Santos. Porque se tem a noção de que o Santos também tem o seu protagonismo no futebol, é acabou. O Santos não é um time com todo o respeito de interior, um time que não disputa nada, um time que não sei o quê, o Santos está no mau momento. Eu conheço muito um amigo que não torce para o Santos, que o pai é santista. Ah, não, mas eu conheço também. A torcida do Santos encolhe, encolhe exatamente por causa disso aí, você tem razão. Eu conheço vários. Eu tenho vários amigos que são santistas. Por exemplo, o Silva Júnior. O Silva Júnior, o pai dele é santista. Eu acho que tem um fator Neymar aí, viu, que segurou a geração boa. Eu acho que tem um fator Neymar, Flávio, que na minha geração ajudou. Ele não só manteve muito esses filhos, como ainda trouxe alguns, eu já vi também o contrário. Só que é curioso, porque assim, esses três colegas meus são da minha idade. Então nós somos da geração 85, né, exatamente, da geração 85. Que nos anos 90 mesmo, o Santos não foi campeão. Ele ganha uma Copa Comebol e ele ganha um torneio Rio-São Paulo, no final dos anos 90. O Vanderlei e o Leão. O Vanderlei e o Leão. Ele doeu esse Rio-São Paulo. Ele não ganhou um título pesado, um paulista, um brasileiro. Vai ganhar o brasileiro em 2002. Só que em 2002, essa geração minha já tinha 17 e 18 anos. Então o cara já tinha a cabeça formada. E esses três eram santistas de moleque. Então é isso que é legal. E os pais provavelmente eram santistas. Claro, sim, exatamente. Então assim, os moleques eram santistas na ruim do Santos. Na ruim. Meus irmãos, por exemplo, pegaram um Palmeiras, tudo bem, no comecinho de Parmalat, e tal, mas a vida deles pesada mesmo, de uma infância já mais racional, foi o Palmeiras na lata do lixo. Entendeu? Que foi ano de rebaixamento, tudo. Então eu acho isso que é muito bacana. É você em casa ensinar o seu filho. Eu vou ser para a história do clube. Os meus dois filhos estão enlouquecidos. Eu sei que estou falando muito. Sim, claro, já vou passar. Porque tem uma coisa muito importante. O Soromano tocou num ponto de cabeça, mentalidade vencedora da história do clube, independentemente da situação em que ele está. Como que é uma preleção, por exemplo, do senhor do Bragantino após esse jogo? E como que seria uma preleção do Marcelo Teixeira após esse jogo? O Marcelo ia virar no vestiário, mesmo com o Santos em frangalhos? Pô, tinha que ganhar o jogo, a gente tem que ser campeão, a gente tem que voltar para ganhar, porque aqui é o Santos, aqui é não sei o quê. O Marcelo está montando o Santos, porque ele sempre foi assim, competitivo. O cara é santista. O senhor do Bragantino, parabéns, fomos bem, é isso aí. Batemos a meta. Batemos a meta. Chegamos a semifinal. É essa que é a diferença. Exatamente. É essa que é a diferença. Exatamente. O Marcelo, mesmo sabendo que ele não tem nenhum tipo de motivo para cobrar qualquer resultado esportivo do Santos esse ano, porque o Santos está numa draga danada, financeiramente falando, mas eu tenho certeza que se o Santos não vence ontem, ele ia chegar no vestiário chutando um Gatorade. Vai. Fala, Bernardo. Vai lá, fala. Não, 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 não. Por favor. Não, não, só queria falar o seguinte, o agourento, o apocalíptico. Adjetivos que eu gosto. O eclipse. O cadavérico. O cadavérico. O hecatômico. O hecatômico. O esqueleto. O vulcânico. O maldito. O maldito. O Andrés Rueda foi embora. O que aconteceu? O erupcivo. Dois meses depois, o Santos está na final do Camargo Paulista. Ele se manifestou? Ele se manifesta? Não, espero que não. Não, não, não. Que ele não fale nada. Que ele continue escondido como ele está. Que ele não pise mais na Vila Belmiro, tá? Acho que ele deveria ser banido do... Ele se tornou um conselheiro nato por ter sido presidente. Todo presidente se torna um conselheiro nato. Vitalício. É, isso. Um vitalício, né? Que ele não abra a mão desse cargo. Se não abrir a mão porque não tem vergonha na cara, que ele seja expulso do quadro associativo do Santos. Porque se Santista fosse, ele indenizaria o Santos de que maneira? Pagaria o transferban do Cueva. Pagaria o transferban. Quanto que é? 20 milhões eu pago. Ele tem o dinheiro. Claro que ele tem. Porque quando ele saiu do Santos, o Santos devia um dinheiro pra ele. Que era o dinheiro do transferban do Kleber Reis. O que ele fez? Ele pegou logo o dinheiro dele. Deixou o Santos cheio de dívida. O dele ele pegou. O dele ele pegou. As contas dele estão pagas. Não, é um sacana. É um sacana. Isso que ele é, um sacana. Não, por favor, Michelet, por favor. Não, por favor. Estou falando sério. Não vou abandonar o programa. Não, calma. Deixa o Bernardo falar agora. Vamos lá, Bernardo. Eu não sou Santista. Eu acho até bom que haja provocação da torcida do Corinthians para com o torcedor do Santos. O Santos, na minha vida... Eu falei isso no meu vídeo. É, eu não assistia o seu vídeo. Eu sempre assisto. Tu mostra o tamanho do Santos. Que o Santos não significasse nada. Eu tenho problema com o Santos, tá? Por causa de 97. Pelo fato de o Flamengo não ganhar na Vila Belmiro. Ficar anos sem ganhar na Vila Belmiro. Foi ganhar em 2009. Tá certo? Agora, o Santos mostrou ontem... A gente tá falando aqui da falta de empatia, de conexão do torcedor do Red Bull Bragantino, né? Pelo perfil com a instituição Red Bull Bragantino. O Santos fez algo que todo dirigente de futebol deveria pensar. Que é a conexão do seu time com a sua gente. O seu povo. O seu povo, cara. Né? O torcedor do Santos ontem, que foi a Neoquímica Arena, se conectou com o seu time. Voltou a se conectar com o seu time. O cara tava orgulhoso. O cara tava orgulhoso. E viu uma atuação de gala. O Santos ontem se conectou com o seu povo. E uma instituição grande, gigantesca como o Santos, conectada ao seu povo, pode fazer coisas que a gente pode não acreditar que possa fazer. É isso aí. Então, podemos pensar, infelizmente, por causa do... Me permita, Sormani, cara velho com o André de Rueda. O Santos está na Série B do futebol brasileiro. Mas um time conectado com a sua gente pode fazer coisas que a gente não acredita muita gente. E fará. Porque eu tenho certeza que o Santos, na Série B, esse ano, vai ser um case. Óbvio. Foi o Corinthians. Não pensar no Campeonato Paulista, cara. Não, tudo bem. Pode ser campeão Paulista. Mas digo, o povo, o Santista, vai com o Santos o campeonato inteiro. Vocês podem ter certeza. E nós vamos ver jogos do Santos fora de São Paulo. Jogos em glebas distantes. Embora tenha muito time de São Paulo na Série B, né? Certo. Mas vai jogar. Vai jogar no Nordeste. Vai jogar no Centro-Oeste. Vai jogar no Amazonas. E nós vamos ver uma torcida do Santos que talvez... As pessoas não imaginem que exista, né? Que nós vamos ver agora. Então... Ah, isso foi bom cair? Não, claro que não. Foi péssimo cair. Mas foi necessário. Mas foi necessário.